E aí, pessoal, o que vale mais? Investir em criptomoedas, ação na bolsa, dólar, ou investir num home theater? Você, Renatão, vai no quê? No dólar. Pessoal, quer saber se o home theater é investimento ou não? Fica comigo aí que eu já venho. Solta a vinheta, Renatão. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Regis, e vocês sabem que é um prazer sempre, sempre conversar com vocês sobre esse mundo do áudio e vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho bem interessante. O home theater, ele é um investimento? Será que vale a pena investir num home? Mas antes, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, é de graça, não vai pagar nada. E ainda ajuda e dá aquela força aqui pro canal, tá? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais também. Instagram, Face, conteúdo lá direto pra vocês também. Então vamos lá, galera. Na minha opinião, eu acho que realmente é um bom investimento. Sim, é um investimento. Porque você tá investindo em você. No seu lazer. Você quer um filme de qualidade? Você quer ouvir uma música de qualidade? Então você tá investindo em você. Como outros investimentos, tem gente que fala, ah, celular não é investimento. Pro cara que trabalha full time e precisa de um celular na mão, um celular de um valor maior, é um investimento pra ele. Beleza, né? No mundo da estética, tem gente que fala, ah, fazer tal procedimento estético é jogar dinheiro no lixo. Não, é investimento. A pessoa tá se sentindo bem com aquilo. Então ela tem que fazer. E se você se sente bem montando o seu sistema de som dentro de casa, você tá investindo em você. Tá? Em você ter momentos únicos ali com a sua família. Né? Com a sua esposa, com a sua namorada, com os seus filhos. Então, pra mim, sim. E agora vamos falar da parte financeira do negócio. Se ele agrega alguma coisa ou não. A gente sabe que um sistema de home theater bom, ele tem um valor agregado aí. Então, né? Vamos supor que você já tem o seu sistema de home, né? E você vai vender a sua casa ou você vai vender o seu apartamento. E aí você já botou na sua cabeça que, ah, quando eu montar a minha casa nova, eu vou montar um sistema de home theater novo. Você deixando o seu sistema de som ambiente, home theater, no seu apartamento que você vai vender, você tá valorizando o seu ambiente. É um atrativo na hora de uma venda, de você vender o seu imóvel. Por exemplo, já aconteceu aqui com a gente, cliente que trocou de apartamento e deixou o sistema de som dele pra valorizar a venda do apartamento. E quando ele foi pro apartamento novo, comprou o sistema de som todo novo, né? O cara fez um sistema de som novinho com a gente. Então você tem também esse lado positivo. Mercado de usados. Pessoal, você vai querer trocar o seu home theater, certo? Pô, já tenho aqui há algum tempo, quero montar um novo. Você pode pegar as suas caixas acústicas, o seu receiver, ir pro mercado de usados e vender por um preço bacana. É um mercado gigantesco de usados. Você não perde o seu dinheiro. Não vai ser aquele negócio que você vai deixar de lado, vai comprar um novo, colocar lá e o antigo vai ficar esquecido. Não. Você pode muito bem pegar seu sistema antigo e levar pro mercado de usados. Tem muitas comunidades no Facebook, no Instagram, de home theater, que os caras ficam lá vendendo produtos usados e com excelente valor. Ainda mais agora, com toda a pandemia, com essa falta de chip, de componente eletrônico. Tem um monte de cara vendendo produto usado e faturando uma boa grana. Outro ponto interessante também, o tipo de caixa acústica. Às vezes, determinada marca lançou aquele modelo e você tem. É um modelo onde tem um timbre excelente, é considerado uma das melhores daquela marca, só que aquela marca parou de fabricar. Então, você tem esse produto. E se um dia você for vender, você pode ter certeza que às vezes a busca por esse modelo é muito alta. E aí, não tem preço. Caixas acústicas acontecem muito. Tem cara que quer um modelo exclusivo de tal marca que essa marca não fabrica mais e a demanda, a procura é muito alta desse produto e aí, cada um põe o preço que quer. Tem cara que fatura muito mais do que ele pagou. Acontece isso também no mundo do áudio, das caixas acústicas. Mas aí também, pessoal, a gente está falando de caixa acústica premium. As caixas acústicas de embutido gesso, essa linha intermediária que a gente comercializa, é um produto que você vai colocar lá. Dificilmente você vai tirar, só se ela vier a dar algum problema. A situação que mais acontece é o cliente acabar deixando, ele vai trocar de apartamento, ele deixa lá para valorizar o imóvel dele e realmente é um atrativo. Você vai comprar um apartamento e você vai ver lá esse apartamento aqui já tem caixa de som, já tem som ambiente, um amplificador aqui na parede, tudo. Você sempre vai optar por comprar o apartamento que está em melhor condição e que te ofereça mais vantagens. Isso uma das, já está mobiliado, já tem armário embutido, tudo isso conta. Então, para mim, pessoal, é um investimento, sim, eu acho que vale a pena. Se vai te deixar feliz, é investimento. Mais vale um gosto que dinheiro no bolso. Isso aí eu já venho falando, vários vídeos meus eu falo isso. Se vai te deixar feliz, se você vai ficar feliz, é investimento, sim. Tanto faz se é caixa de som, se é um carro, se é uma moto, se é uma casa, entendeu? Te deixou feliz, é investimento. Você está investindo em você, na sua felicidade, na sua alegria. Isso é o que importa. Então é isso aí, meus amigos. Na minha opinião, para mim, realmente é um investimento. Se você tem um sistema de som aí, eu quero saber, qual sistema você tem? Você investiu em qual sistema? Conta aqui, para mim, o seu setup. E se você está querendo montar um sistema de home, quer investir no seu sistema de home theater, fala com a gente. Aqui é a Letro Halley, vai dar um excelente atendimento para você, a gente vai ver a sua necessidade, vai oferecer a melhor solução, você vai ter uma excelente consultoria com os especialistas aqui e não paga mais caro por isso. Como você fala com a gente, o card está aqui em cima, é só acessar, lá tem o nosso site. Lá você fala com a gente por telefone, pelo WhatsApp, e-mail, se for melhor para você. Tá bom? Mais uma vez, queria agradecer muito a atenção de vocês, a visita e até o próximo vídeo. Fui!